Música E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago Galera, estou aqui no Last Day para ensinar um bugzinho muito bacana para vocês aí De como aumentar a velocidade das armas Isso mesmo galera, você consegue dar muito mais dano em menos tempo Vou ensinar aqui com essas armas que estou mostrando para vocês A racha cuca, a massa de serra, o remo e também a shotgun Então já deixa o like para fortalecer que esse bugzinho vai ajudar bastante Principalmente se você joga no celular, esse bug vai funcionar com mais eficácia Pelo emulador é um pouco mais demorado, é um pouco mais complicado Porque você precisa controlar com uma mão e clicar no mouse com o outro Então é um pouco mais difícil que nem eu estou mostrando para vocês Mas eu vou passar o conceito para vocês galera de como funciona E vocês testem aí que vai ser sucesso Mano, aproveite que com certeza eles vão corrigir esse bug, beleza? Vamos lá galera, eu vou abrir aqui Primeiro eu vou com o racha cuca, tá? O seguinte, bateu, aperto alto, alto uma vez Bateu, alto, alto Bateu, alto, alto Não precisa ser tão rápido, tá vendo? Deixa eu recuperar aqui, senão eu vou acabar morrendo É o seguinte, você vai bater galera Uma pancada e vai apertar o alto Depois o alto de novo, entendeu? Quer ver? Pera aí, deixa eu sair aqui Como eu falei, pelo emulador é muito mais complicado O celular vocês vão sair, vocês vão tirar de letra isso aí E vai ajudar bastante vocês a invadir no bunker Ou em qualquer outro mapa que vocês forem Essa técnica que vai funcionar Principalmente com arma lenta galera Como massa de serra Massa de serra, racha cuca e outras armas também Tá vendo? Bati Bati, opa, matei já Beleza, você vai bater galera É o seguinte, você vai apertar aqui para bater Bateu, alto Alto novamente para cancelar o alto, tá? Então se bateu a primeira pancada Aperta alto Novamente alto E olha só como vai ser Vou mostrar aqui com mais detalhe para vocês Vamos ver se a gente consegue Aqui nesse Resumir inchado Vamos lá, bati, alto Tá vendo galera? Bati, alto Corre Bati, alto Tá vendo ó Bati, alto Tá vendo ó Rapidão o ataque né cara É muito bom cara Você consegue dar muito mais dano Em curto o espaço, tá vendo? De tempo, tá vendo ó É muito melhor cara Então a gente tem É mais pegar o esquema galera Pegar o tempo, entendeu? Você bateu Aperto alto Depois alto Bateu Alto Depois alto Tá? Como eu falei no celular Vocês vão tirar de letra isso aí Beleza, vou pegar a massa de serra agora Para a gente testar aqui Na abominação tóxica Beleza Bateu Alto Bateu alto Bateu Opa, agora eu errei o tempo aqui Tá vendo ó Não pode errar o tempo galera Se perdeu o tempo já era Bateu Bateu Alto Quer ver? Ó Se perdeu o tempo é complicado Quer ver? Bateu Bateu Alto Tá vendo ó É o seguinte galera Como eu falei mano Pelo PC é mais complicado Você ficar apertando o mouse Aqui no alto E clicar com o botão lá no ataque E também recuperar a vida Então pelo celular vai ser muito mais fácil Vamos lá Beleza Vou mostrar agora galera Vamos matar esses dois aqui Que eu vou mostrar o da shotgun Para vocês Que é o mais bacana de todos Na minha opinião Beleza Vamos Eu vou mexer com todo mundo aqui Porque de qualquer forma Eu vou precisar Usar Vamos lá Vou sair para cá Bateu Ó Tá vendo galera Uma pancada Ó Agora no Com qualquer arma Com qualquer arma Tá galera Principalmente arma lenta Tá Por exemplo Essas armas que estou usando agora São armas consideradas lentas Tem muitas outras também Mas Ó Com rema Vamos fazer aqui Nesse daqui Para vocês verem Bati Alto Alto Bati Bati Tá vendo Bati Bati Alto As vezes ele erra Tá galera Então o mais que é você bater Clicar alto Alto Duas vezes seguidas Não precisa ser tão rápido Sinal que vai cancelar o ataque Entendeu Vamos fazer nesses daqui Para vocês verem Bati Alto Bati Opa Bati Alto Bati Alto Bati Alto Bati alto Tá vendo ó Como eu falei para vocês Tem que ter uma sequência certinha Tem que ter um tempo certinho Dos botões Senão você acaba se Embaralhando E acaba Errando o golpe nele Entendeu Beleza Vamos usar aqui Mas vocês entenderam né galera Como é o esquema né Aqui é só apertar Bater Alto Alto Bater Alto Alto Vamos lá Bater Alto Alto Bater Alto Ó Tá vendo Se eu apertar muito rápido Alto Ele vai cancelar o ataque Então tem que ter um tempo certinho Vamos ver se dá para a gente mexer Com essa abominação tóxica Ainda antes que a gente Nossa roupa vai quebrar Cara Tem duas Acho que a gente vai se dar mal aqui Bateu Ó tem duas Deixa eu sair correndo aqui mano Senão a gente vai acabar morrendo Opa Tá vendo galera Tá vendo galera Como é o segredo aí Vamos finalizar aí com a shotgun né mano Que eu acho que é o bug mais da hora que tem Clicou na shotgun Só apertar alto 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 Rapidão E já era Beleza galera Essa é a dica que eu queria passar para vocês aí Se gostou do vídeo mano Deixa o like aí para fortalecer É um vídeo rápido Umas dicas aí que vai ajudar As suas armas Ficar muito mais rápida né A shotgun é o seguinte Você apertou alto Várias vezes Já vai atirar Sequencialmente Aqui galera Você vai clicar Como eu falei Aqui em cima Alto E alto Tá Beleza pessoal Um forte abraço Eu vou ficando por aqui E fui